E a Zequinha começou em Baldur's Gate, mas não sabe qual classe que você deveria escolher pro seu personagem? Não se preocupa, porque agora a gente vai fazer uma tier list de todas as classes disponíveis no jogo e o porquê você deveria escolher qualquer uma delas. Vamos começar então aqui, sem enrolação, vamos já direto pro Bárbaro. Bárbaro, eu vou falar a verdade, é uma classe que é muito forte e tem subclasses que são super mais ou menos. A fúria do Bárbaro vai deixar ele ser um dos melhores guerreiros do jogo, mesmo que você não possa utilizar armadura, porque o Bárbaro melhora quando tá sem armadura. Você vai ter bônus de resistência, você vai ter bônus de reflexo e um monte de coisa. Com o Bárbaro você vai causar muito mais dano do que qualquer outra classe no corpo a corpo. Porém, eu acho que o Bárbaro ficaria no A, apesar de do... no A pro B. Por quê? Bárbaro é muito bom, mas simplesmente não compensa você ter 12 níveis de Bárbaro. Compensa você chegar no Bárbaro 4 e trocar de classe logo em seguida. Por que 4? 4 é onde você vai ter a escolha do primeiro talento e depois meio que abandona o Bárbaro, cara. Não acho que vale a pena jogar de Bárbaro por tanto tempo. Bárbaro é muito legal, só pra deixar claro. Mas eu não acho que ela é a classe que você deveria ser ela e apenas ela, sabe? Infelizmente. Bardo. Cara, Bardo é uma das minhas classes favoritas. E o simples fato do que o Bardo consegue preencher muito bem qualquer grupo, eu acho que o Bardo tá no S na frente do Bárbaro. Vamos colocar o Bárbaro no B por enquanto. E o Bardo no A. Por que o Bardo fica no A, gente? Bardo você tem bônus de carisma e você tem a maior quantidade de perícias do jogo. As perícias vão te ajudar muito na hora de você fazer o roleplay do seu personagem. Você vai ter mais conhecimento, você vai acertar, mais rolagens de percepção. O Bardo é incrivelmente forte. Além de ser um bom guerreiro à distância, porque você também cuida com bônus de destreza. Também você tem acesso às ferramentas de ladino e desarmar armadilhas. Se você não tem um ladino ou se você não gosta de jogar com um Astéreo no seu grupo, um Bardo é fundamental. Ainda pode enfeitiçar pessoas, tem magias que são super mais ou menos, vamos falar a verdade, mas tem uma boa quantidade de magias. Apesar de não serem magias destrutivas, elas são eficientíssimas para controle de grupo. E se você estiver cansado de só tocar o bongo ali, o que você pode fazer? Usar uma das outras especializações do Bardo que você vai virar praticamente um guerreirinho, incluindo ganhar um ataque extra. Então, Bardo é uma classe extremamente versátil. É no A quase para o S, para ser bem sincero. É muito, muito forte. Clérigo. Gente, Clérigo é S. Por que Clérigo é S, gente? Apesar de não ser a classe que mais causa dano, não dá para você ir ser um Clérigo, tá? Clérigo tem magias de proteção, tem magias de dano, tem magias de cura, e dependendo da divindade que você segue, o seu Clérigo vai curar muito, mas vai curar muito. O problema é que o jogo já vai te apresentar a Umbralma, que é a menina trevinha. Ela já é uma Clériga mais ou menos. Ela não é a melhor Clériga para cura, não. Ela é uma Clériga super mais ou menos. Mas mesmo com ela, apenas com ela ali, você já consegue curar o seu grupo de boa, assim. Então, não sei se o Clérigo deveria estar no S, mas assim, se o seu grupo não tem um Clérigo, você não tem um grupo. É muito difícil você conseguir tancar Baldur's Gate sem Clérigo na par. Druida. Druida. Eu acho que é melhor que Bardo, até. Por quê? Druida tem boas magias de destruição, tem bons ataques corpo a corpo e a distância. Druida pode falar com os animais e consegue se transformar em monstros cada vez mais fortes quanto mais você progrede de nível. Você pode virar urso-coruja, você pode virar pantera deslocadora. Cara, é só coisa forte para Druida. Óbvio que Druida, no começo, não é tão forte quanto um guerreiro na hora do vamos ver. Mas a partir do momento que você começa a ficar forte o suficiente para se transformar em animais cada vez mais perigosos, Druida é uma das melhores classes. Novamente, Druida, se você não tem um Clérigo, Druida consegue te curar. Porque você pode fazer as Good Berries ali, você pode ter acesso a magias de cura e você também tem acesso a algumas magias de proteção. É muito bom. Então, tem ótimos truques também que podem ajudar bastante o seu grupo. Então, Druida pode se especializar em combate, pode se especializar em suporte e pode ajudar muito, muito o grupo. Cara, Druida é muito bom. Guerreiro. Cara, Guerreiro é esse. Apesar de que todo mundo fala, ah, não, mas o Guerreiro é a coisa mais básica do jogo. Cara, Guerreiro é a única classe que no nível 11 ganha acesso a três ataques. Nenhuma outra classe de Baldur's Gate pode fazer três ataques no jogo. Óbvio que em outras classes você consegue ter um pouco, estender o seu turno, vamos dizer assim. Mas o Guerreiro faz três ataques por padrão. É muito forte. Além de tudo isso, o Guerreiro é a classe que mais tem acesso a talentos. Todo mundo tem um acesso, toda classe tem acesso a talentos no nível 4, no nível 8, no nível 12. O Guerreiro tem muito mais, que é 4, 6, 8, se eu não me engano, 10 e depois 11. Então, enquanto o Guerreiro não tem todas as ferramentas que você tem com as outras classes, o Guerreiro é simples, gente. Você anda, você bate e você consegue se especializar. Se você quiser soltar umas magias, você pode ir para a Spellblade. Se você quiser se especializar em combate, você pode ir para o Guerreiro Bruto, mestre de armas. E você também pode ir para o Guerreiro Comandante. As três são muito fortes, tá? Cada uma de uma maneira. De qualquer jeito, o Guerreiro é simplesmente uma das melhores classes do jogo. Não tem erro, tá? Ataca tudo em força, ataca em Constituição. Se você quiser fazer um Guerreiro de longa distância, ataca tudo em Destreza e Constituição. Monge. Cara, Monge tá muito legal de jogar aqui. Mas eu acho que ele tá junto com o Bárbaro. É uma classe que tem muito recurso. Você pode bater muito rápido. Você tem muitos ataques com o Monge. Sim, mais ataques do que o Guerreiro. Porém, com armas específicas, tá? O Guerreiro pode usar qualquer coisa. O Monge são só as armas marciais. E, enquanto isso, o Monge também tem acesso a outros recursos que as outras classes não têm. O Monge se movimenta muito mais que os outros. O Monge tem todo um lado místico ali que você pode explorar. E você ainda pode chegar na voadora. É muito legal. Mas eu não acho que ele é essencial pra todo o grupo, não, tá? É legal porque ele dá um flavor ali de Kung Fu. Essencial? Não, não acho que seja. Monge pode ser jogado até o nível 12 também, porque eu acho que é legal. Mas é uma classe que você pode fazer multi-classe tranquilamente. Paladino. Paladino é esse, gente. Paladino eu vou até colocar na frente do Guerreiro. Por quê? Cara, Paladino é muito forte. Paladino tem ataques... Tem base de ataque de guerreiro. Tem curas e magias como o Clérigo. E, além de tudo isso, pode usar armaduras pesadas e escudos. Paladino é ridículo de forte. Paladino faz tudo. E o melhor, tá? Se você for multi-classe de Paladino com Feiticeiro ou Paladino com qualquer outra classe que gere magias, assim, que te dê recurso como slots de magia, você pode converter esse slot, essa magia que você não vai usar mesmo, como um smite. E aí, seja lá o que tiver na frente do seu Paladino, vai morrer, cara. É simples. É Deus, Vult e na cabeça. Cara, Paladino é muito, muito forte. Não é à toa que é a classe mais popular do jogo no final de semana de lançamento, tá? Não sei se, tipo assim... Mas até o presente momento, Paladino tá melhor aqui. Ranger. Cara, Ranger é... Puta, é B quase C, tá? Ranger, pra quem não sabe, gente, Ranger é o guerreiro que anda com um doguinho do lado. É muito bom? É. Mas... Se colocar na ponta do lápis, o Ranger é meio que uma classe meme, tá? Ela existe por causa do passo largo, né? Tipo, do nosso amigo Aragorn, do Senhor dos Anéis, mas é por isso. Ela não é uma... Ela não é uma classe que tá muito bem desenvolvida aqui. No Ranger você tem mais perícia do que no guerreiro, tá? Só pra deixar claro. Mas eu não acho que ela é tão boa assim. Dá pra fazer ela funcionar? Dá. Só pra deixar claro, tá? Você pode sim fazer o Ranger funcionar. Você tem o seu inimigo jurado. Tem muita coisa legal no Ranger. Só não acho que é bom o suficiente pra estar na Santíssima Trindade ali em cima. Ladinos, gente. Rogue. Cara, o Rogue... É... É esse também, tá? Por quê? É... Ataque furtivo. Causa muito, mas causa muito dano. Você tem... Você pode ter acesso a algumas magias. Dependendo da sua especialização. Furtividade. E além de você ter bastante perigo. O Rogue, essencialmente, faz tudo que o Bardo faz. Só que ele causa muito mais... O Rogue é muito mais perigoso num combate do que um Bardo. O Bardo vai ter que jogar no suporte. O Ladino pode ir pra cima e pode executar tudo e todos. Se você souber jogar com o Ladino e deixar ele sempre em vantagem em relação aos inimigos, os inimigos não vão durar muito. É simples e é prático. Além do que, se você tiver isso daqui, um Paladino, um Guerreiro, um Clérigo e um Ladino, você já tá bem pago. Mas agora a gente chega nas classes que são os Casters puros, né? O Feiticeiro, o Bruxo e o Mago. Feiticeiro, cara, é a, com certeza, melhor que o Druida. Vai pra lá, Druida. Vai. Por quê? Cara, Feiticeiro solta magias com carisma. Se você fizer Feiticeiro, o Paladino, você já tá muito bem servido de magia e de Smites. Também ele tem uma lista de seleção de magias um pouco menor do que a do Mago, mas você solta mais magias. Então, compensa bastante você manter o Feiticeiro. Nisso, já vamos ali pro Mago, cara. O Mago, enquanto eu, por incrível que pareça, em D&D, eu particularmente gosto do Mago porque ele é tipo um cientista. Você tem que preparar suas magias, você tem seus slots, mas o bom do Mago é que você pode aprender novas... Então, não tem limite pra um Mago padrão em D&D. Porém, a sua eficácia em combate é limitada pela quantidade de magias que você consegue realizar. É uma classe boa? É. Eu acho que o Feiticeiro é melhor nas mecânicas do Baldur's Gate. E a gente chega no Bruxo, que... Que, mano, tá muito forte. O Bruxo tá aqui do lado... Bruxo tem os benefícios do Feiticeiro, mas ele tem mais coisa. Ele tem um poder combativo maior do que o Feiticeiro e o Mago. É muito forte. Dependendo do pacto que você escolher ali, você tá muito bem. E o Bruxo, se eu não me engano, ele ainda pode recuperar magias com o descanso rápido. Cara, é muito forte isso aqui, tá? Nesse jeito, a gente ficou apenas com o Ranger, que é uma classe C. Não é uma classe lixo, só pra deixar claro, tá, gente? Todas as classes aqui têm... Todas as classes têm o flavor. A minha sugestão é pra você usar aquela que você gosta de entrar no roleplay. Poxa, eu quero jogar com um ninja. Faz uma mistura de monge com um ladino. Pô, vai ficar muito legal. Quero jogar com um bardo maluco. Raspa a cabeça do seu bardo e dá um bongo pra ele. Quero jogar com um guerreiro que seja especializado em lança. Cara, dá pra fazer também. Tudo dá pra fazer em Baldur's Gate. Basta você colocar a sua cachola pra funcionar. Mas pra você aí, qual que é a sua melhor classe do jogo? Eu, enquanto eu não gosto de paladinos, eu acho que paladino hoje é a melhor classe do jogo. Pra você aí, paladino, cachorro, lagartixa... Qual que é a melhor classe na sua opinião? Comenta aí embaixo pra gente ver se a gente tem um consenso em Baldur's Gate, pelo menos. E, novamente, gente, muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser ver mais ainda de Baldur's Gate, dá uma olhada que tem um vídeo aparecendo na sua tela neste exato momento. Hashtag beijo me liga. Pronto, fim.